E o Jeronimo N-Sky tá piscando? Oi? Tá piscando? Tá piscando, tá gravando? Skype Gold XJ tá à venda, 400 reais Roncado legal Nós de ninja Rapaz! O Jeronimo vai querer bater um pega, é claro Ele vai querer me deixar pra trás Quando você quebra-mola ele na frente Ele vai me deixar pra trás Que ele é doido É, Trezentinho, não dá pra tu não Se eu quebra-mola bem ali É, Trezentinho, não dá pra tu não Mas eu tô de 300 também, porra Mas vai frisar puto, ó Eu não posso voar quebra-mola, velho Tô de esportiva Ele conhece, opa Deu ruim aqui Foguer! Mas cadê parou de funcionar agora? Parou, parou de funcionar Agora, mas cadê você? Painel? Não Não Agora, você pode validar Vos exemplos Não 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 Tá de 60, tá de 50 Cacete Verona Nescai andou na minha moto A gente vibra, leva de 140 Não sei se é o vento, não sei se é a roda que tá amassadinho Não sei se é a roda que tá amassadinho Oi, chega lá Vai embora Valeu Vamos lá na frente Bom, né Chegando em casa eu vou ver o vídeo que o Jorano fez Vou ver se ele deu um pau na minha moto Se ele andou legal São guardas de municipais Ah, os homens tá ali na frente Dizendo o Jerônimo.174 A gente vai ver depois Caralho, que buracão ali, porra Passei pertinho, velho Rapaz Quase que eu mato o cara ali Ficaram andando Ficaram andando na pista, porra Velho, que bicha porra de curva, velho Será que é por causa da posição? Aí O que é isso, mano? Esse farol dela merece a lambadazinha mais forte Uma Philips Superbranca Procurar alguma coisa top Pra poder colocar nela Só não quero colocar a Xenon Já estou de sexta Porra Não sei se o painel dela dá pra ver à noite Queria o que dei Tá ali a 109 no Eco? Deixa eu dar um 120 no Eco pra ver 120 Sem Eco Mas eu tô contra o vento Eu tenho um GPS Mas eu não sei se vai dar pra colocar ele nessa moto Você pode ver meus vídeos aí da CB300 com GPS Tem da GS500 com GPS Da 300 com GPS Não sei se tem A GS500 dava uma diferença de 10 km por hora Até 15 km por hora Aqui tem buraco Aqui tem que ter cuidado 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 Essa moto faltou pra ela um indicador de marcha, sabia? Porque a cesta dela, porra, ela responde bem de cesta Ó, parece que eu já tô... parece que eu tô de quinta ainda, ó Tenta aí, já tá de sexta Vamos ver se ela vai dar eco a 120 Deixa eu dar uma baixada aqui, ó, só pra ver 120... não deu eco Vamos ver se a 100 vai dar eco Não dá muito medo do contra aqui A 100 dá eco Olha lá, eco A 100 km por hora Vamos, vai ser 110, eu consigo eco 110, mantigo a aceleração, eco 111 Já 120 abaixado, por causa do vento, vai se dar eco Não deu eco Vamos ver se a 100% Será que está a 질문? É umaда coisa Eu não sei lá lá Que maquininha boa de andar, mano Tô pensando em fazer uma parada aqui, hein Pera aí, deixa eu estudar aqui, pera aí É, vai dar não Pera Não vai ninguém atrás de mim Quinta Quarta Terceira Segunda Vamos lá Tchau 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 Tchau